A minha marca do Brasil traz pra vocês um show alucinante de manobras radicais. A partir de agora, você vai viajar no mundo alucinante das manobras radicais sobre duas rodas. Você vai ver, piloto desafiando a lenta gravidade, a lenta gravidade, a gravidade com as máquinas. E a marca, você vai vibrar, a sua adrenalina vai subir acima do normal. Vem aí, a equipe que vai fazer o seu coração bater no ritmo dos motores. Com você, a equipe Radical Motoshow. Convido na pista, ele o piloto Maicon Ferraz. Ele foi na capa de segunda geração. Convido na pista, ele o piloto Aline Ferraz. Vai que é sua, Aline. Convido na pista, ele o piloto Caio Mons Ferraz. Cadê o agito de Santo Antônio de Posse? Porque começa a casa da Radical Motoshow. Piloto da Lone vem no RL Perfeição. Olha a perfeição, você pode aplaudir. Piloto da Lone na YZ. Piloto Maicon na Factor. Segunda geração 2014, piloto Aline na TTR. Piloto Cali Escolha, vizinha CJ6. Tem simga, sim, ligado na pista. Polo da Aline Ferraz na Rádio Brasil. É a equipe de Santo Antônio, ele passa aí. Polo da qualidade da Lone, ele o piloto Maicon. Ele vem no raspão, olha a peridade do piloto Maicon. Vai descendo o piloto Maicon. Piloto da Lone. Ele vem na macria R1. São mil cilindradas na pista da mão do piloto da Lone. Toda a peridade que colocou citação, piloto da Lone. Ele vem mais uma vez no raspão, piloto da Lone. Trazendo pra você ela. De 0 a 102 segundos, ponto 7, vem no raspão, piloto da Lone. E a qualidade amarra através da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse. Piloto Maicon no raspão. Quem tá gostando já pode aplaudir forte, senador de passe. E vem com ele. Piloto da Lone vem surfando na R1. Quem gostou pode aplaudir o piloto da Lone. Mais uma vez o piloto da Lone vai voltar surfando. E quando ele voltar surfando você pode aplaudir. Vem com o piloto da Lone surfando na R1. É mil cilindradas. Quem tá gostando pode aplaudir. Toda a peridade e controle do piloto da Lone. Piloto Maicon. Ele vem na Factor. Segunda geração 2014. No Hands. Soltando as mãos o piloto Maicon. E recebendo o aplauso de Santo Antônio de Posse. Mais uma vez o piloto Maicon. Na Factor. Segunda geração 2014. Ele vem acelerando e vem soltando as mãos. Piloto Maicon. Estão recebendo o agito de Santo Antônio de Posse. Se bem que nares de Santo Antônio de Posse. A qualidade da Amarra do Brasil. Através dos blocos oficiais da Amarra do Brasil. Vem com o piloto Carlinhos. Toda a peridade e controle. E quem tá gostando pode aplaudir o piloto Carlinhos. Repare a habilidade na Fazer 250. O piloto Carlinhos conduzindo e trazendo com muita habilidade e categoria. É a qualidade e a Amarra do Brasil. De um lado é o piloto Carlinhos. Pai do piloto Maicon. De geração pra geração. E você vem com o pai e filhos. Toda a habilidade do Carlinhos da Fazer. Piloto Maicon. A Factor. Quem gostou pode fazer barulho. É pai e filha. A habilidade de geração pra geração. Piloto Aline. A jovem experiente Aline. É a garra da mulher brasileira representada pela piloto Aline. Toda a habilidade de piloto Aline. Pode aplaudir o piloto Aline. Pode aplaudir o piloto Maicon. E quem gostou aplaude o piloto Maicon. Piloto Aline aí. Toda a habilidade de piloto Maicon. A Factor piloto Aline na CTR. Agora é pai e filha na pista. Piloto Aline de um lado. O piloto Márcio Ferraz. Pai da piloto Aline. E quem tá gostando pode fazer barulho. O piloto Aline. O piloto Aline. A qualidade do piloto Danone. Recebendo o aplauso de você. De piloto Danone. Conduzindo a máquina R1. São mil cilindretas na pista. De 0 a 102 segundos. Ponto 7. E você vem com o piloto Danone. Olha só o piloto Danone. Qualidade de escapamentos. Focar. Piloto Carlinhos. Repare o que o piloto Carlinhos vai fazer. Ele vai empinar na cadeirinha. Sentado em cima do guidão. IMS Qualidade do Brasil. Quando ele levantar. Eu quero ver o Santo Antônio de posse. Aplaudindo o piloto Carlinhos. Vem levantando o piloto Carlinhos. Toda a concentração. Toda a habilidade. Vem com o piloto Carlinhos. Eu quero muito mais o Santo Antônio de posse. Porque o piloto Carlinhos enfrentou a pista. Completamente caída. Mas olha a habilidade do piloto Carlinhos. Ele vai sentar no tanque da Faser 250. Ele vai retornar. E vai levantar. Quando ele levantar a máquina. Eu quero ver o Santo Antônio de posse. Aplaudindo o piloto Carlinhos. Vem com a experiência. Piloto Carlinhos. Vai levantando. Quem está gostando. Pode aplaudir o piloto Carlinhos. No oferecimento. Prefeitura Municipal de Santo Antônio de posse. O piloto Michael Vina Factor. Segunda geração 2014. Eu vou com você Michael. Ele sentado. Vai fazendo o zerinho. E toda a habilidade. E você vem com o piloto Michael. Quem está gostando. É só aplaudir forte. O piloto Michael. Reparem que o piloto Michael. Ficou até atordoado. Meio zunzo. Mas ele usa capacete Staurus. O melhor capacete do Brasil. E você vem com o piloto Michael. Vem com a ciclista. Vem com a faca. Segunda geração. Do outro lado o piloto Danone. Vem na YZ. Conta a qualidade Yamaha do Brasil. Piloto Michael. Piloto Danone. Quem está gostando. É só fazer barulho. Isso é a habilidade. Reparem o piloto Danone. Ele conduzindo a YZ. Ele vai fazendo o zerinho. Sentado. E mostrando toda a ciclista perfeita. É YZ. A máquina mais uma. Que você vai adquirir. Através do consórcio. E amarra a moto. Mais uma vez. Toda a habilidade do piloto Danone. E quem gostou. Pode aplaudir o piloto Danone. E toda a qualidade Yamaha. Nas mãos do piloto Michael. Ele vem na faca. E o que será que o piloto Michael vai fazer? Agora o piloto Michael. Eu vou judiar. Os dois pés da churrasqueira Michael. Para ficar mais difícil. Levanta a perna Michael. Piloto Michael com a perna levantada. Ele vai descer na lateral da faca. Para isso. Santo Antônio de posse. Pode aplaudir o piloto Michael. Toda habilidade. Todo o controle. Ralando o joelho no chão Michael. Para ficar bonito. Toda experiência e qualidade Yamaha do Brasil. E quem gostou. Pode aplaudir o piloto Michael. Isso é habilidade. Mas eu vou fazer uma pergunta. Piloto Michael. Você vai repetir a manobra aqui Michael? Não. Por que Michael? Ele quer muito mais agir do Santo Antônio de posse. Oferecimento qualidade Yamaha do Brasil. Oferecimento é o cinquentenário da cidade de Santo Antônio de posse. O prefeitório municipal. Os dois pés da churrasqueira Michael. Para ficar mais difícil. A pista é caída. Levanta uma perna Michael. Piloto Michael. Ele vai ter que descer na lateral da faca. E a ciclística perfeita. Factor segunda geração. Ralando o joelho no chão. E recebendo o aplauso de vocês. O piloto Michael. Com habilidade e qualidade Yamaha do Brasil. Nas mãos de quem sabe. E quem sabe muito. Piloto Michael na Factor segunda geração 2014. Prestem atenção. Tem potência total na pista com o piloto da Mane. De 0 a 102 segundos. Ponto 7. Campeão por nove vezes consecutiva do MotoGP. E toda habilidade e potência. Segura o som. Ouça o ronco da máquina R1. Quem está gostando. Pode fazer barulho para o piloto da Mane. Ele vai fazendo o contorno agora o piloto da Mane. Enfrentando a pista completamente caída. Repare todo o sistema de tração da máquina R1. De 0 a 102 segundos. Ponto 7. É a mais agressiva. Campeão por nove vezes consecutiva do MotoGP. Fazendo oito piloto da Mane. E toda a concentração. Olha a habilidade do piloto da Mane. Quem está gostando pode aplaudir. Quem está gostando pode aplaudir. Toda habilidade. Piloto da Mane conduzindo a máquina R1. São mil cidadas da pista. E trazendo para você toda a capacidade. Piloto Maicon. Piloto Aline. Piloto Carlos Sumaço. E o piloto Maicon trazendo mais uma vez a piloto Aline. Repare. É a garra da juventude. É a mulher brasileira representada e bem representada pela Piloto Aline. E quando ela passar por você. Você pode aplaudir. Pode aplaudir a Piloto Aline. Tô com habilidade. Dezessete anos e pilotando por todo o Brasil a Piloto Aline. Quem está gostando pode aplaudir forte. A Piloto Aline conduzindo a máquina TTR. Trazendo para você o espetáculo da obra Rádio Gás. Mais uma vez. Você pode aplaudir. Aplaudir forte. É a qualidade de amarra do Brasil nas mãos de quem sabe Piloto Aline. E em cenário Santo André do Norte. E em português a cantar na pista. E no que faria os colegas do XJ6. O campeão do Camus. O campeão do Camus. O campeão do Camus. E no arco-oce o campeão do XJ6. O campeão do Camus. A linha do imagine que o placedão pode ir. Toda habilidade e qualidade originales. Quero muito mais. Aí acelerando... Olha o que o Qualpm está fazendo. Com os dois pés e alborracão cadeirinha. Pode aplaudir, senhor andando 이것. toda habilidade e qualidade e amarra no Brasil, acelerando o controle pelo Pucalinos, é ela que tem, motor de UHC 4T por refugiar na água com 4 cilindros, contando com 4 válvulas, retornando na máquina pelo Pucalinos e totalmente concentrado, ele vai acelerando e demonstrando toda a potência da XJ6, experiência contra muito, radical motocicletor 2014, de leste a oeste e do norte a sul, em todo o Brasil, equipe, acesse o nosso site www.rambi.com.br Toda experiência, quem gosta faz barulho! Piloto Carlinhos, conduzindo a máquina XJ6 e demonstrando toda a capacidade e a qualidade e amarra no Brasil! E o piloto Carlinhos, ele está gostando de ver o agito de vocês fazendo o que mais! O piloto Carlinhos, ele vem trazendo a qualidade e amarra no Brasil! Cadê o agito para o piloto Carlinhos? Piloto Carlinhos, no centro da pista, eu vou falar agora da Factor, quando eu vou falar da Factor, eu tenho um prazer, sabe por quê? É muito fácil falar da Factor, segura só mais um pouquinho, DJ, pode zerar o... Carlinhos, que é o agito de vocês, toda a habilidade e qualidade de amarra no Brasil! São mil cilindrados na pista, eu vou fazer uma pergunta, quem é que está gostando aí? Então vem aplaudindo o piloto Michael, o piloto Michael, ele vem sentado no paralelo dianteiro da Factor, o lado, vai levar o piloto Michael, vai acelerando, o piloto Michael fazendo borrachão de costas, você pode aplausar o piloto Michael, toda a habilidade e toda a qualidade, o piloto Michael fazendo borrachão de costas do paralelo dianteiro da Factor, 250, olha tudo os dados do piloto Michael, ele vai acelerando e vai lhe mostrando para você, com habilidade, quem gostou pode aplaudir o piloto Michael, ele vai voltar, mas agora o piloto Michael vai voltar diferente, olha só! Para ficar bonito na filmagem, o piloto Michael vai sentar no paralelo dianteiro, segura mais um pouquinho o som, olha só, o piloto Michael vai sentar no paralelo dianteiro da Faser, quando ele passar por você, você pode vir aplaudindo, pode vir aplaudindo, vem aplaudindo! Você está em casa pelo piloto Michael, toda a habilidade e toda a qualidade de amarra no Brasil! E o piloto Michael vai acelerando a pista totalmente de caída, no oferecimento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Costa, vai acelerando pelo piloto Michael e quem gostou pode fazer barulho! Aplausos Toda a sequência, a perfeita, a Pacto e a Segunda Geração 2012, agradeço mais uma vez a Prefeitura Municipal, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, ao Senhor Prefeito Maurício Galvício e toda a sua equipe Carlinhos Organizadora O piloto Aline chegando no setor da pista, o piloto Aline trazendo a TTR Agora eu vou precisar de um rapaz corajoso, tem aí? Tem um homem? Pode vir você então, pode vir você, só você, só você, vem, pronto, aqui ó, aqui, pode passar por aí Esse rapaz que falou assim, eu sou corajoso, então, pode vir, pode vir bem rápido, pode vir o seu braço nesse turma Trazeiro, piloto Aline tem a resposta do lado que está, piloto Aline, DJ, vai conseguir estacionar e escloseir Sobre a moto do piloto Michael, a moto do piloto Carlinhos, vista a liberar navio, o piloto Aline Ele vem acelerando, vem na perfeição RL, vai jogando o piloto Aline E quem gosta do piloto Aline, o piloto Aline Toda a qualidade e amarra no Brasil, oferecimento, Prefeitura Municipal de 100 controle de posse Olha, prefeitão, Maurício, convício, dá-lhe parabéns, toda a organização E olha, toda a prefeitura de Santo Antônio de posse, é a festividade do cinquentenário Peraí, esse cachorro tem que sair Opa! Tá de passagem Aí, mais uma vez E o que será que o piloto Carlinhos vai fazer? O piloto Carlinhos é pai e filho no chão Eu tô achando que esses caras são malucos Eles sempre tiram uma com o piloto Danone O piloto Danone, ele já está posicionado na Y1Z Vem o piloto Danone Cuidado o piloto Danone Opa! Sai daí, piloto Carlinhos Sai daí, piloto Michael Piloto Danone, então, tirando uma com o piloto Danone É pai e filho, tirando uma com o piloto Danone Parte pra cima o piloto Danone, querendo pegar o piloto Michael Vai fugindo o piloto Michael O piloto Danone vai pra cima o piloto Michael Tem que correr Será que vai morrer? Vai pegar o piloto Michael Tem que fugir o piloto Danone, vem com o pulo E vai pegando o piloto Danone Cadê o agito de vocês pra qualidade? Mandou as radicais do piloto Danone, fica irritado Ele parte pra cima Porque o piloto Carlinhos, piloto Michael Tirando as radicais de uma vez Quem gostou, faz o piloto Danone Piloto Danone ficou completamente irritado Ele quer pegar o piloto Michael Piloto Carlinhos, com o coração acelerado Ele pede tempo Piloto Carlinhos, que é um tempo Ele falou assim Calma São 17 anos de carreira o piloto Carlinhos 9 anos de carreira o piloto Michael Então por isso eles pede um tempo Porque agora Seu tampão de força é o seguinte Olha só Momento de muita tensão Porque o piloto Danone Ele vai ter que passar no RL Navalha Somente com a roda dianteira Somente com a qualidade E a marca do RL O piloto Danone Opa Cuidado Calma O espaço é muito pequeno Piloto Michael Sem a frente da faca do Michael Fica muito difícil A pista é caída Michael E o que será que o piloto Michael vai fazer? Toda a concentração é pouca Mas o piloto Michael precisa Da qualidade E habilidade em manobras radicais Quando o piloto Michael levanta a faca Eu quero ver Santo Antônio de Foz Se aplaudindo O jovem experiente piloto Michael Levantando o piloto Michael Cadê o agito de vocês para o piloto Michael? É pai e filho na pista Eles estão completamente Literalmente em casa Recebendo a posse com o piloto Danone A criançada gosta muito dessa manobra Piloto Danone analisando a pista Vai pro giro o piloto Danone Vai pro 360 Piloto Danone Pode aplaudir forte Toda a habilidade e toda a qualidade XTZ 125 Que tem o sistema ActiveSync 10 Que elimina toda a carga de preso Da suspensão convencional Mais uma vez Piloto Danone Ele vem no giro Piloto Danone 360 Quem gostou pode aplaudir o piloto Danone Piloto Danone E conduzindo a qualidade Amarra Brasil Através Da prefeitura municipal de Santa Antônia de Poço Eu preciso De duas mulheres corajosas Duas Mas vai lançar com a mão com o Mickey Vai no trinzinho Vai no trinzinho Vai no trinzinho Vai no trinzinho Com o Mickey Aí vai o trinzinho Com o Mickey Pronto na frente do Mickey Solta o som aí DJ Calma segura 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 o som DJ O que vocês fizeram com o nosso Mickey Levanta o nosso Mickey Levanta Levanta ele aí Levanta ele aí Por favor levantem ele Calma Olha gente Isso aqui É carinhosamente Uma homenagem Feita com muito carinho Para todas as crianças presentes Então Recebendo a salva de palmas Do nosso Mickey Vamos aplaudir o nosso Mickey As meninas Podem vir Podem vir Cadê o atitude de vocês? Senhor prefeito Maurício Como isso pode Fica tranquilo prefeito Você está na mão de quem sabe Quem sabe muito Ele falou Vai devagar Marcio E vem levantando Cadê o atitude de vocês Para o piloto da Nune De lá pra cá gente De lá pra cá Piloto Piloto da Nune Juntamente com seu prefeito Maurício Comício Quem está gostando Pode aplaudir Daí o prefeito Com o prefeito Vamos aplaudir o prefeito mais uma vez A salva de palma da Voz A salva de palmas Dando muito mais missão, muito mais missão E quem tá gostando pode fazer barulho Piloto Danone, piloto Daninhos Com a qualidade chamada Motor do Brasil, eles vão ter ele demonstrando Toda essa luta que ele mexe na verdade O que ele mexe na verdade O que ele mexe na verdade E quem gostou pode fazer barulho Toda a potência, a qualidade nas mãos E quem sabe é a qualidade Amarra, piloto Danone Ela conta com o motor Olha só, começando com os freios Freio a disco de arteiro, duplo com pistas e pistão duplo Contando com gatos telescópicos Com o painel E quem tá gostando pode aplaudir Piloto Carlinhos, piloto Danone No oferecimento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Foz Trazendo pra você a qualidade Amarra do Brasil Piloto Carlinhos liberando a pista Pista liberada, piloto Danone E você vem com o piloto Danone Quem gostou pode aplaudir forte aí No oferecimento da qualidade Amarra do Brasil Piloto Carlinhos, piloto Michael, piloto Aline, piloto Danone Estiquem as suas mãos A equipe de Rádio Fábio do Show E gesto de agradecimento Agradecendo a cada um de vocês Tocando em suas mãos Agradecendo a presença de cada um de vocês Agradecendo ao seu prefeito Maurício Comício Agradecendo ao prefeito Alicente Amor e de Foz A presença de cada um de vocês E aí mais uma vez O Brasil Entre a vida, a equipe e a família radical O motor show No centro da pista Piloto Carlinhos, vai com o piloto Danone Piloto Danone Quem gostou pode fazer barulho Aí os pilotos Loco no frente de trás Segura mais um pouquinho Segura mais uma vez Segura aí Essa foi a apresentação da equipe radical Obrigado por assistir Alicente Amor e de Foz Agradecendo ao seu prefeito Alicente Amor e de Foz Agradecendo ao seu prefeito Alicente Amor e de Foz Agradecendo ao seu prefeito Alicente Amor e de Foz